Você aí, que tá afim de criar sua competição junto com seus amigos do trampo ou da escola? Bom, apresento pra vocês a plataforma Copa 10, que chegou pra ajudar todo mundo na organização e gerenciamento de campeonatos no eFootball. Vou deixar o link do site deles fixado aqui embaixo nos comentários, junto com um baita cupom desconto por tempo limitado e exclusivo pra vocês aqui do canal pra poder conhecer e testar a plataforma, que é muito fácil de mexer, hein? Ó, eles já possuem algumas ligas em andamento. E você aí, que quer sair da mesmice e jogar algo diferente, conheça a Copa 10, onde você pode montar um campeonato com seus amigos no eFootball e ver quem que é o melhor da turma por aí. Segue eles no Instagram, porque os caras estão ouvindo a comunidade e colocando muita coisa legal no site. Então, toda vez que tem alguma atualização, eles colocam lá nos stories, fechou? E quem sabe não aparece algo que você, como gestor de campeonato, achou que tava faltando e pode curtir, hein? Então, conheça a plataforma Copa 10 no link fixado aqui embaixo nos comentários. Fala, filhos da Konami! Tamo de volta com o eFootball 2024. E no vídeo de hoje, bora fazer a nossa estreia nessa bomba aqui, que é a versão do Playstation. Então, sejam todos bem-vindos. Se você é novo por aqui, já convido você a se inscrever aqui no canal. Se você tá aqui direto, fala aqui no canal. Deixa o like aqui pra fortalecer e ajudar o nosso trampo. Então, por favor, fortalece no gostei. Juntos, ó, vamos chegar nos mil likes nesse vídeo aqui. Quem merece? Estreia de primeira divisão. Nessa plataforma nojenta, asquerosa, personhenta. Então, por favor, deixa o like no vídeo aí. Juntos, vamos chegar nos mil likes pra fortalecer e ajudar aí muito o nosso trampo por aqui. Olha, depois de um bom tempo, a gente volta a pisar na primeira divisão no Playstation. Se eu não me engano, desde a 3.4, a gente não consegue pisar em solos da primeira divisão nessa plataforma, né? Porque eu acho que foi dois meses. Eu fiquei dois meses sem pisar na primeira divisão do Playstation. E aí, depois eu, pô, praticamente desisti. Fui lá pro PC. No PC, um sufoco desgraçado. Pegamos primeira divisão ali no mês de maio, não foi? Porque junho foi Xbox. E a minha conta na raça. E a gente chegou na primeira divisão no PC, em maio, em julho no Xbox. E agora, em julho, chegamos aqui na primeira divisão na versão de Playstation. Olha só quanto tempo. Praticamente uns cinco meses aí, né? Pra chegar no Playstation. Então, por favor, deixa o like aí pra ajudar, demorou? Olha, o time segue a mesma pegada do vídeo anterior. Não vou mexer em nada. Talvez ali o Amsak e o Cannavaro revezam ali a titularidade. Mas, de resto, o time segue a mesma base do que deu certo. O time que conseguiu chegar na primeira divisão. Tô jogando um horário que é perigoso pegar as doenças, né? Os que não têm vírus, que fazem amor com o jogo. Então, é muito provável que a gente vai enfrentar um desses aí. E vocês estão torcendo pra mim perder tudo e voltar a amargar a segunda divisão. Não é, ô cretino. Fala a verdade aqui nos comentários, né? Aliás, né? Comenta aqui, mano. Qual divisão que você tá aí? Deixa pra gente nos comentários, tá bom? Comenta aí. Qual divisão que você tá nesse atual momento? Se você acha que vai conseguir chegar na primeira divisão. Então, compartilha com a gente aqui nos comentários, tá bom? E qual plataforma que você mais curte assistir aqui no canal também? É Playstation? É PC? É o Xbox? Comenta aqui embaixo pra mim. Quero ter uma noçãozinha aí do que vocês mais curtem assistir aqui no canal. Lembrando que amanhã eu vou estar ao vivo aqui no canal. A partir de uma e meia da tarde, duas horas, tá? Duas da tarde. Vamos estar ao vivo. Vai rolar vários gift cards pra vocês. Então, fiquem ligados, fiquem ligeiros e colem aqui no canal. E comenta aqui também, né? Qual gift card você tá precisando aí, mano? Playstation? Xbox? PC? Mobile? Apple? Google Play? Comenta aqui embaixo qual que é o gift card que você aí precisa. Que amanhã eu quero trazer aí uns números consideráveis de gift cards pra fortalecer e ajudar vocês. E acompanha aqui o canal lá na nossa live. Tudo bem? Então, aguardo aí a sua presença. Fechado? Olha, reforçando também, pessoal, rapidinho. Tem vídeo na Play One. Link aqui na descrição, tá? Vai lá, comenta. Vim pelo bugador, vim pela F. Comenta, link tá aqui embaixo. Tem os links do grupo do WhatsApp. Tão aqui embaixo também. Tem o nosso link aí do evento que eu vou estar colando sábado agora na Retrocon. Link tá aqui embaixo na descrição também. E me sigam lá no Instagram. Vamos chegar nos 25 mil inscritos por lá? Olha, me ajuda lá, hein? Vambora. Hoje vai ter choro, né? Meu Deus. Vamos lá. Vamos se ferrar aqui. Deixa eu ver como vê o time. Rummen. Tá acertado. Tá, tô com um bom banco a princípio aqui. Deixa eu ver o time do cara. Vai mudar, né? Se o Ronaldinho não vai já de volante ali. Tem o Ney Nojento. O Mbappé, que muita gente fala que é uma das melhores versões do Mbappé. Aí tem o Davis, Roderick. Vai mudar tudo. Tenho certeza disso, tá? Isso aí vai tudo mudar. Já mudou ali, ó. Algumas coisas. Aí vai mexer ali bastante. Eu precisava ter uma noção de quem vai ser os jogadores tituais desse mano, né? É o meu perdido por enquanto. Mas deve ser Mbappé e Rummening, né? Então vou de marcação sob pressão. Os dois aqui na frente. Ó. Marcando aqui. Tá. Beleza. Meio de ofensivão aqui. Deixa eu ver. Isso mesmo. Estão mudando tudo ali já. Então esse é o time que o mano vai estar jogando. O time tá legal, hein? Tá acertado. Deixa eu ver na zaga aqui na reserva. Beleza. O time tá legal. Vamos embora. Opa! Vamos lá, meus manos. Foco. Foco, atenção. Não vai dar certo, irmão. Vamos lá, mano. Vamos lá, meu negócio aqui. Rola a bola. Vamos nessa. Descer a barrinha azul. Então vai jogar no meu erro. Esse gol. Rola a bola. Vai, Xevi Chen. Gol! Gol na trave. Ih, meu Deus. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. O jogo que é isso. O jogo que é entrar no meu psicológico já. Bolão. Bolão. Ai, droga. Redanca, mano. Redanca tá como? Nojenta ali. No grau supremo já, mano. Rui Jard. Rui Jard. Rui Jard. Como o viste? Gran trabalho do equipo. Sobretudo, os defensores e os volantes. Anularam o circuito depois do rival. É mais, eu acho que o arquero Nila tocou. Ah, mano, não acredito. Meu Deus, mano. Que injustiça, mano. É pra esse tipo de verme que eu perco mesmo, mano. Sabia? É pra isso aí, ó. Tá quebrando. Mano, já tá com cinco jogadores com cartão amarelo. Verranca. Isso é louco. Pudo romper o empate. Olha isso. Olha isso. Ele é capaz dessa porcaria fazer o gol ainda. Não falei? Porque eu... Eu juro que eu cancelei e não foi. Eu queria pular. Que haja algum replay, alguma coisa do tipo ali. Não vai passar. Não vai passar. Tem uma retrancona ali, mano. Colocou seis jogadores ali. Só isso, Júlio. O jogo fica assim toda hora, mano. É muito carrinho, mano. Quebrou o Ronaldinho. É muito carrinho, mano. Verme desgraçado, mano. Quebrou o Ronaldinho. Essa porcaria, mano. Lixo do caramba, velho. Playstation, né, mano? Tóxico vai ter um monte, né, mano? Tóxico vai ter arrodo aqui, né, velho? Toma o Romarinho pra jogar aqui. Olha aí. Olha o Romarinho. O Romarinho. Ninguém quer ir lá. Olha aí. Esse bosta só faz isso. Esse lixo, mano. Esse lixo, mano. Você é louco, velho? Tóxico, mano. Você é louco. É louco, cara É mais imundo que eu já vi no futebol aqui no Playstation, mano Você é um merda, tá, irmão? Você é um bosta, mano Bostão mesmo, você é louco Nossa, é o pior jogador que eu vi na minha vida Você é louco, mano Ah, e essa foi por pouco, mano Valeu, Delfriedo Você é louco, velho Eu não acredito Não, ia ser, mano E a Konami adora dar votar pra esses lixos aí, mano Essas bosta, velho Ah, não, tem um jogador, mano Você é louco, a Riturancô, mano É, mano, eu acho que Sei lá como eu vou perder isso aqui Caramba, mano Nossa, semana das pádias Será que ia? Peu lá, mano Olha isso Mano, como é que eu tô perdendo? É porque não dá pra jogar Eu não consigo fazer nada porque não dá pra jogar, velho Empatamos com essa merda Com essa bosta, essa meba desse jogo, mano É isso, premia essas bosta mesmo, Konami Parabéns, mano Os anti-jogo Eu acho que ele queria empate mesmo, mano Nossa, se segue o canal Sai daqui, mano Sai daqui, mano Das piores espécies que eu já vi, mano Tá louco Ah, quebrou meu time todinho, mano Vamos lá, mano Depois de um primeiro jogo ridículo Vamos aí pro segundo e torcer, né, mano Nossa senhora Tem um novo beca, né, já Você é louco Pra que eu fui inventar de jogar isso aqui, mano Pra que eu fui inventar, mano Pra que eu fui inventar, mano Pra que, mano É bom me dar fé E as memes já era, mano Ai não Vou usar essa merda aqui mesmo Esse jogo é perturbador, mano Ele joga o The Champs É, ele vai usar o beca até Nossa, o time dele é muito forte, mano É muito forte Mas eu acho que esse mano vai jogar, pelo menos Depende daquela outra bosta que nós jogamos agora Vamos lá Bora É Um time muito bom Um time muito perigoso, mano Vamos lá Mas eu acho que ele vai jogar, pelo menos Ah, aquele empate com aquele bosta Não ia ganhar aquele jogo ali, mano Não deu pra jogar, pra falar a verdade, né Não deu pra jogar Oh Oh, Messi Quase, quase, mano Nossa, mosquei, mosquei, mosquei Eu ia inverter o jogo Mas tem jogador O beca tá lá embaixo, mano Pura habilidade Pura habilidade Chris Cully agora Tomei Nossa Ele inverteu o jogo E o beca tava lá embaixo Em cima do lateral Não vai, mas esse cara é louco Toma aí, caramba Vamos Vamos Você é louco, rapá Laço Del Piero, mano Time sofrendo, velho Aquele mundo Naquele primeiro jogo Um cara joga bem Nesse segundo jogo De hoje, mano É difícil aí, velho Abriu o placar Já é maravilhoso Teve aquela imundiça No outro jogo E agora Simão joga bem Então, pô Tem que fazer o resultado, mano Que isso O que aconteceu ali? Eu não entendi nada O meu jogador Cabeceou pro gol? Foi isso? Eu não entendi nada Eu não entendi nada Parecia que o meu jogador Cabeceou pro gol, mano Eu apertei quadrado, né? Mas eu não entendi Eu não entendi Eu não replei Fiquei bem curioso Porque, ó Eu aperto quadrado Pra afastar a bola, ó E o Van Dijk Ia fazer o gol Tem que fazer, né? Sobrou pra mim Colinho Tá no colo Tem que rebolar, filho Vambora Vamos lá 2x1 Boa Vai Ah, droga Vamos, Nedved Tapinha Ah, Michael Que defesa, mano Que defesa Que defesa Ah Caramba Caramba Oh Ah, mano É Ah, velho Nossa É pro Nedved Essa bola É pro Nedved É pro Nedved Tocar não ali Merda Vai passar Pega É louco É louco É louco Que Bora Isso é louco, mano Isso é louco Isso é louco Todinho Todinho É É, o Haaland Eu vou ter que ver o que eu faço ali, mano Onde não Receio existe Não sei se eu pego o Canavaro Vamos lá Vamos lá, manos Bora É, o ataque dele me assusta um pouco Tô falando de Mbappé E esse Neymar que tá, né Tá demais esse Neymar, né Vamos lá Torce pra dar boa pra nós Tapeu Lá, velho Abri espaço Eu vou chutar, mano Tô nem aí Valeu, Nedved Ow Vamos Nossa Senhora Manda mais assim, mano Nossa Por favor Repare histórico Por favor Não Boa, selou Danos morais, né Alô, Celso Bolsonaro Selou Procom, pô Danos morais Devolve Boa Eita Pelo canhão Eita Ha Tava de sacanagem Também, né Caralho Como é que sai ali Como é que sai ali, mano Bate Bate Tava Boa Valeu, Messi 2x0 Messi perdeu muita bola Bate Bate Oh Gidas Alvo Nossa 3x0 Isso é suave Oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Tira, tira, tira Não chute um gol não, né Mano Meu Deus Para sair do lavo Rodri Rice Neymar No Muy flojo o passe Tinha o objetivo principal Casi asegurado É probable que Que já não quiera arriesgar mais Cuidado Que pode terminar Gol La Juega Se adelante Ronaldinho Gaúcho Molão, hein Mucha precisión Ahora Con esos pases Aguantará Ai Que merda Pegou Cagão, cara Droga Só a gente tem Para chutar, mano 15 minutos Del partido Reciben Zona Peligrosa Mbappé E aí De longe É, velho Essa bomba Pode empatar, mano Pode Pode Não 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 Danilo Não Eu não mirei ali, cara Eu não mirei 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 Eu não sou louco tão assim Não, pô Sou tão doente assim Que eu mirei ali mesmo Eu não mirei ali, mano Eu não mirei ali Eu não fiz aquilo, cara Acaba logo isso aí, vai Acaba logo isso aí, velho Eu acho que deu o gol pro cara Vai fora Muda do nada, mano Tem que ter piscoloro Eu não tenho Eu não tenho Tô aqui de otário mesmo Vai fora, mano Do nada a gente para de jogar Só tu dá o cara no jogo Amigos Vamos lá, mano Caramba Só jogo difícil Só Ih, rapaz Gabriel Jesus, mano Cinco na defesa Posse de bola É tudo que a gente queria agora O anterior ficou aí Invertendo os jogadores, né Ainda bem que a gente conseguiu Desliguei e coloquei o marcação Sobre pressão, mano Vagabundo, mano Bichão aterrorizando Nossa vida ali, mano É o outro aqui É o Neymar Todo mundo jogando com esse Neymar, irmão Todo mundo, cara Lembrando, ó Deixa o like no vídeo aí, velho Fortalece aí Tá tenso, eu sei Eu tô P da vida Óbvio, é Playstation, né, mano Não tem como tá feliz no Playstation Vamos lá Vamos tentar jogar Até onde o jogo vai deixar a gente jogar Pra depois desligar o nosso time, né Vamos lá, mano Como tá feliz no Playstation Quem fica feliz no Playstation Vambora Vai Trave, tá Vai se lascar Vai se lascar, mano Vai se lascar Ah, chutou o vento agora Mano, você é louco Você é louco Tudo bem, velho Tá, mano Boa Adoro gol de rebote Adoro gol de rebote Lindo, lindo, maravilhoso Que golaço Que golaço Puscas Tengo tensa, hein, mano Tengo tensa, irmão É louco Esse é muito difícil, mano Você é louco Bora, bora, bora Tem jogo Ah, joguei pro lado certinho Pega Ah, mentira Mentira, mentira É muito difícil Explora, mentira Vamos Será ele errada? E aí O que a defesa está mal parada? Abre o jogo por esquerda Intercepta e se queda com a pelota Vamos ao lado do meu piede Fazer, né? Fazer, né? Fazer, né, Del Pedro? Pelo amor, né? Tá louco, que mestre opção ainda Podia mandar um triângulo ali pra ele 3x0 Bora Arregou Opa, e o nosso amigo Quitou! Família, vou resgatar alguns pack open Tanto aqui no Playstation, no Xbox, no PC Mas vale reforçar, né? Que os gift cards aqui do canal Sempre são um oferecimento Da loja dos gifts Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição Vou pedir pra você tá realizando o seu cadastro por lá Baixe o aplicativo também E por favor, se você for recarregar as suas contas Adquire aí os gift cards da loja dos gifts 100% confiável, seguro Vários, inúmeras formas de pagamento também Pix, cartão e etc Então, pode confiar Que a loja dos gifts é a melhor E a mais confiável loja de gift cards Pra vocês Que além de tudo, né? A gente divulga aqui no canal todos os dias E é os códigos que eu uso aqui Pra tá fazendo os pack open, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que vem comprando Pela loja dos gifts Comenta aqui embaixo se você compra, tá bom? E também muito obrigado a todo mundo que realizou o cadastro lá no site Bom, vamos cadastrar mais gente aí Só que o cadastro lá também pra dar aquela força E quando você puder adquirir as moedas aí, fechou? Vamos lá então de pack open Ó, aqui no Playstation do desafio diário Do pênalti lá, né? Ah, Playstation Vamos pro nosso último aqui, véi Ó, faltou o nosso último jogador Que é do Tchalanoglu A gente acaba de zerar E ganhamos todos os jogadores Ali no Playstation, se eu não me engano Acho que ganhamos todos, mano Ganhamos todos E agora só no eFootball25 Que eu acredito que vai vir novos jogadores aí Né? Comenta aí Se você esperar algum jogador ali e tal E mandem mais, né? Pode mandar lendário também Épico sem ímpeto Não tem problema não Mandando aqui em pouco Bom, eu tenho um girinho no POTW Vamos dar uma olhada O que pode vir no POTW Tem um girinho lá, mano Aqui no Playstation, né? Eles estão reciclando aí os POTW Juanmin Ai não, né? Ai é dislike, véi Um lateral defensivo ali Ajudava bastante, né? Atacante é osso Coitado Coitado É, eu vou ser, ó É o Beite, né? Droga Bem pra vim, ó Eu fui naquela do Givardiol lá Vai fechar ela já já, né? Opa! Ah, bem pra ser showtime Alejandro Baldetti Atiramos no Mobile também, mano Caramba Ô jogo Queria muito ganhar esse Givardiol Acho que iria com uma luva no time Acho, né? Não sei Vai que eu me decepciono, né? Alejandro Baldetti Cartinho especial Pô! Esse do Givardiol Eu tenho um giro gratuito aqui, né? Vai vir o Beite aí Ai, vamos lá, mano Vai vir o Beite Não viu ninguém no PC aqui Certo E vamos lá no POTW Eu fiz o evento Ah, evento feito Deixa eu ver quem vai vir aqui no... No giro do... Do POTW Na versão de PC, hein? Adam Guller Tá aí Beleza Versão especial dele Geralmente ele é... Ele é bem fraquinho, né? O normal dele Veio uma versão centro-davante Do jovem jogador turco aí, ó Joga como artilha essa versão dele Muito novo, né? 18 anos e tal E o Ender Que vocês acham que também vai ter Versão especial? Epa! Como vai ser, né? Isso aí Vai ter o ganho de clube, né? O Adam Guller Giro gratuito Aí na versão de Xbox Aquela box do Givardiol Vamos ver se vem alguma coisa Acho bem difícil, né? Eu não tenho a mesma sorte Que vocês Vem um bamba E vamos pro giro do jogador Gratuito Dessa semana Vamos lá Beleza Vamos ver aí no POP O DW Xbox Sempre é útil, né? Tão que saudade da versão de Xbox Na raça? Jogamos mês passado, né? O Walker O Walker No Xbox tem espaço, hein? No Xbox, né? Qualquer jogador Bom assim Já tem espaço, né? Eu tenho a versão Eu acho que eu tenho essa versão no Play Ou é da seleção inglesa Eu não vou lembrar agora Da seleção inglesa que eu tenho Joguei um bom tempo com ele, mano Walker P-O-T-W Aí do Manchester Cara, faz isso que eu não vejo ele assim Em game, né? Pessoal, o seguinte, ó Essa foi a nossa participação no Playstation Nessa fase Vocês comentem aí o que vocês acharam Eu não sei se eu vou conseguir gravar mais partidas Porque amanhã já vai ter live do EFL Então vou dar uma atençãozinha pro EFL, tá bom? O FL Que vai estar disponível amanhã pra mim já Então eu vou estar fazendo live Arrumando gift cards pra vocês Desse novo jogo de futebol Porém A gente consegue levar o time do Playstation Nessa fase pra primeira divisão Fizemos aí até jogos legais Ganha muito pouco ponto aqui, né, cara? Talvez se eu fizesse live Né, se eu fizesse live com mais frequência Seria mais interessante jogar essas divisões, né? Porque daria pra fazer bem mais partidas Do que eu só jogo mesmo pra gravar, né? Então tem essa limitação Ó, amanhã cole aqui no canal, tá bom? Por volta das 1h30, 2h da tarde Vamos estar ao vivo aqui Vai rolar gift cards pra vocês, tá bom? Ó, like no vídeo Vamos chegar nos mil likes aí, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo Que é extremamente importante Comenta aí qual gift card você está precisando Que amanhã eu quero trazer os gift cards, tá? Se é o Playstation, Xbox, PC É... Google Play iOS Quem tá precisando... Qual gift card aí, mano? Manda aqui embaixo nos comentários E a divisão que você tá agora Também comentem aqui embaixo Demorou? Olha, muito obrigado a todo mundo que assistiu Vão lá no canal da Play One Deixa aquele comentário lá no vídeo Tem os nossos grupos de WhatsApp Tem também meu Instagram Arroba FM Plays Vamos ajudar a chegar nos 25 mil seguidores Seguidores Vão estar no evento sábado agora Então, por favor Dá aquela moral Dá aquela força E agora vai ter vídeo lá no canal mobile Algo tá louco por lá também, hein? Vamos lá no canal mobile Demorou? Valeu, obrigado Tamo junto e até amanhã ao vivo aqui no canal Valeu, falou e é nóis! Tchau!